Edmario vai ganhando ali, ultrapassando ali aquele vídeo, o campeonato da frente pra Felipe Laval, camisa 11, pra cima na bracação, ali no cinto Edmario, Felipe recebe de volta Edmario Vai de cabeça, jogou pra Felipe, na grande área, puxou o pé direito É do Travão, é do Travão, é do Travenagens Felipe, número 11, uma jogadinha lá pela esquerda Adil, a grelha de área, puxou o pé direito, rasteirinho, no fundo do gol do goleiro Weber Felipe, Felipe, número 11, é o bicho, é o bicho Felipe Felipe, levanta o povão do Travenagens, aqui na Arena Calan Agora dois para o Travenagens, zero para o Babila V